Quando ele estiver na guia, ele tem... É um processo de caminhada, um processo de passeio e etc. Ele pode, sim, interagir. Não é que ele vai... Ah, não pode mais interagir. Ele pode interagir. Mas evita você ficar parando sempre pra que ele faça interações. Deixa ele interagir mais quando você estiver no momento de exploração, no momento que você vai dar aquela parada pra ele fazer um xixi, aí você deixa ele dar aquela interagida, aquela brincada. A hora que você engatar a primeira, a segunda, a terceira, é caminhada, caminhada. Quando você fica parando muito, o cachorro entende que toda hora ele tem que parar pra brincar com alguém, pra falar com alguém. Então, fazer essa troca. A Scully tem isso muito bem definido pelo seguinte. Com guia, ela não tem. Ou ela tem quando ela tá no começo, na exploração. Sem guia, ela tem sempre. Só que o sem guia é o que você falou. É um ambiente fechado, um ambiente controlado, um ambiente que a gente possa saber quais os cães que estão lá, que é uma coisa que eu falo muito, muito cuidado com o parcão, né? Porque às vezes a gente não sabe o cachorro que tá lá, né? Nesse momento você pode, nesse momento você não pode. Com guia você não pode, sem guia você pode. E é um processo de educação. Assim vai ficar mais fácil pra você e, óbvio, mais fácil pro seu cachorro. e, óbvio, mais fácil pro seu cachorro. E, óbvio, mais fácil pro seu cachorro. E, óbvio, mais fácil pro seu cachorro.